Fala, galera! A Honda lançou na Europa o modelo 2021 da CB500F. Ela traz novos esquemas de cores e conformidade com o padrão de emissões Euro 5. A Naked CB500F ganha duas novas cores vibrantes, Candy Caribbean Blue Sea, que é azul, e Candy Moon Glow Yellow, que é amarelo. As outras cores disponíveis são preta e vermelha. Além disso, percebemos que parte da carcaça do farol e todo o paralama dianteiro foram pintados com a mesma cor da moto. As tampas do cabeçote do motor agora saem na cor bronze. As mudanças são apenas estéticas. O motor permanece o mesmo bicilíndrico de 471 cm³ com refrigeração líquida, que na Europa é capaz de gerar 47 cv de potência máxima por causa do limite para a categoria de habilitação A2, que é de 35 kW. Enfim, o modelo 2021 da CB500F estará disponível nas lojas da Europa na primavera, que é o outono por lá. Não há informação se o modelo brasileiro receberá essas atualizações. E aí, gostou das novas cores? E aí, gostou das novas cores?